Fala galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho uma surpresa para vocês, quer dizer, uma surpresa para o Renan Gabriel, eu quero dar um presente para o Renan, deixa eu abrir a cortina, o que eu quero dar de presente para o Renan Gabriel, é esta carretilha, uma carretilha muito top, mano, olha só essa carretilha, mano, deixa eu mostrar para vocês aqui, galerinha, essa daqui vai ser a nova carretilha do Renan Gabriel, mano, quando ele chegar, eu quero dar ela de presente para o Renan Gabriel, quem gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar aqui em cima da cama dele, mano, e mais uma, galerinha, eu quero ainda dar de presente para o Renan Gabriel, mano, sem mentira nenhuma, o maior pipa que o Renan Gabriel já ganhou, e pensa num pipa, mano, gigante, esse pipa vai combinar perfeitamente com a carretilha que ele também vai ganhar, olha só o tamanho desse pipa, quando o Renan Gabriel chegar, eu quero dar de presente para ele, mano, quem gosta de vídeo de pipa, já deixa o like, se inscreve no canal, porque olha os detalhes, mano, desse pipa, ele é todo reforçado, aqui no meio é vareta, e aqui, ó, fibra, e aqui no meio, o professor teve os detalhes, mano, o cuidado de reforçar essa fibra, então já vai deixando muito like, porque na hora que o Renan Gabriel chegar, eu quero dar de presente para ele, mano, não acredito, o Renan Gabriel acabou de chegar, cadê ele? Cadê você, Renan? Cadê você? Mano, espera, eu tenho uma surpresa para você, mano, um presente, você gosta de presente ou não? Gostava? É? Mano, você está acabando de chegar agora, eu quero arrumar um negócio, peraí, deixa eu pegar essa mesa aqui, mano, deixa eu pôr essa mesa aqui, eu quero pôr essa mesa aí, sabe por quê? Eu tenho uma surpresa para você, espera, você vai ver, os coleguinhas já sabem o que que é, porque eu coloquei no início do vídeo, mano, deixa eu tirar a bike do Renan Gabriel daqui, mano, já fica sentadinho aí, e a hora que eu falo para você, fecha os olhos, você tem que fechar os olhos, tá, é um presentão, mano, você vai gostar, já que eu volto, vou lá buscar, mano, Galerinha, ele nem imagina o que é, tá aqui no quarto dele, hein, cadê? Bom, eu vou mandar ele fechar o olho, e já vou entregar o presente dele, Renan, fecha o olho, fecha o olho, quero ver se você está com o olho fechado mesmo, isso, não pode abrir, mano, se você abrir, você perde, hein, se você abrir o olho, você perde, Ó, Renan Gabriel, você abre o olho, perde, quando eu falar no três, você vai abrir o olho e ganhar o seu presente, que eu acho que é um dos presentes mais legais, mano, tá faltando algo aqui ainda, já já vou revelar, Três, dois, um, eu quero ver a reação do Renan Gabriel, abre o olho, Mano, É a sua nova carretilha, Renan, É a nova carretilha do Renan, Sabe o que essa carretilha parece? Não parece aquela do Zé? Parece, mano, quer dizer, a sua era como? Como é que era a sua carretilha? Era toda de madeira, toda regaçada já, Toda deteriorada, mano, e agora você tem uma carretilha nova, neon, mano, Qual que é a sua cor favorita? Verde Hã? Verde Mano, a carretilha é verde, A carretilha, Renan, segundo o professor, mano, Aqui tem, hum, três mil metros de linha, ó, Ele colocou o Dicerol, E essa de baixo aqui, ó, é o Nylon, É o Nylon, E essa aqui, ó, já é a Xilena? A Xilena que fala, né? Eu acho que é aquela que ele tava, É aquela top que ele tava, mano, cortando todo mundo, Lembra de um vídeo que nós fizemos que ele tava cortando todo mundo? Ele até deu um pedaço pra nós, Então, é essa linha aqui, ó, e eu pedi pra ele colocar dela, mano, É a linha mais top que ele tem, E ele não vende, ele não doa, não dá pra ninguém, mano, Ele colocou, acho que uns, uns 500 metros dela aqui, Só que tem 3 mil metros de linha, E observando, Renan, Gabriel, Dá uma olhada nesse pipão, mano, É quase do seu tamanho, Mano, é quase do seu tamanho, Caraca, mano, Fala a verdade, se não é a combinação perfeita pra sua nova carretilha? É, hoje, né? É a combinação perfeita, mano, Caramba, mano, Quem gosta de vídeo de pipa, Já vai deixando o like, Se inscrevendo no canal, Porque é o seguinte, Renan, Eu não vejo a hora de nós dois termos um relo, Eu vou com a sua carretilha antiga, E você com a nova, Nova versão antiga, Relo, mano, Relo eu e o Renan Gabriel, Quem quer ver esse relo, Já taca o dedo no like aí, Pra ver esse próximo vídeo, mano, Gostou do presente, Renan? Gostei, Roda a carretilha nova aí, Olha o pipa aí, Vê se ela é levinha, É, não? Nossa, mano, Ela é muito top, Top demais, mano, Eu gostei, Renan, Eu que escolhi, Você gostou da minha escolha? Gostei, É? Gostou mesmo, né? Gostei demais, Top, né? Top, Não sei nem o que falar, Então agradece a galerinha aí, Mano, Todos os inscritos aí, Porque eles que assistem os vídeos, Deixa o like, Compartilha o vídeo, E aí a gente vai comprando as coisas Pra gerar conteúdo, Eu perdi a ponta, Hã? Eu acho que eu perdi a linha, A ponta? Ah, tá por aí, Galerinha, Quem gostou da nova carretilha, Presentão pro Renan Gabriel aí, Deixa o like, Se inscreve no canal, Se inscreve no canal, Ativa o sininho, Valeu, Pera aí, Pera aí, Pera aí, O que? Um passarinho ali em cima, Mano, Deixa eu mostrar, Olha lá, Ele também tá assistindo, Mano, Que será esse passarinho, Mano? Só sei que ele é muito top, Gostou Renan Gabriel? Gostei, Então, Já fazer um novo vídeo, Testando a nossa carretilha, Subindo esse pipa, O que eu falei que faltou aqui ainda? O que tá faltando? Rabiola, Rabiola, E ainda fazendo, Cabresto, O cabresto, Mano, A gente fala cabresto, Mas é a armação, Fazer a armação, Zona aqui assim, Do cabresto, A gente subiu esse pipa, Será que esse pipa sobe sem rabiola? Será? A gente pode fazer um vídeo também, Nós tem aquele lá de, De, Saco reciclável? Tem, Tem um vídeo, Que nem o Renan tá falando, A gente fez um vídeo, De um pipa subindo sem rabiola, Esse aqui, A gente pode fazer, Subindo sem rabiola, E com rabiola, É? Ele sabe sem rabiola? Sem rabiola, A gente pode fazer esse vídeo também, Deixa no ar aí, Quem sabe a gente já faz, E já posta, Então se inscreve no canal, Ative o sininho, Valeu, Falou, Fui!